Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vê a liquidez do token, tá? Então eu quero saber aqui se o token tem liquidez ou não. Então o que eu faço? Eu vou ver o Superverse aqui, por exemplo. Eu vou lá embaixo, posso clicar aqui direto em Markets, que é Mercados, pra ver onde é que ele tá sendo negociado, tá? Que ele vai me dar mais ou menos aqui o volume, né? E se tá tudo funcional, beleza? Quando eu quero ver em alguma corretora descentralizada, por exemplo, Superverse aqui no caso, ele tem mais de uma rede, tá vendo? Ele tem na rede Polygon, BNB e tudo mais. Então o que eu faço aqui? Eu vou pegar o contrato da rede que eu quero verificar, eu vou fazer uma verificação aqui, por exemplo, na rede da Polygon, copio o contrato e vou usar uma ferramenta chamada Dextools. Deixa eu só ocultar isso aqui. E deixa eu só limpar aqui pra vocês verem. Tá, essa Dextools e aqui em cima eu tenho a parte de pesquisa, tá vendo? Então aqui em pesquisa, aqui em pesquisa eu faço a verificação. Então colo aqui o contrato e ele vai mostrar todas as pools de liquidez, tá vendo? A liquidez que tem por 28 mil dólares é muito baixo, tá certo? Ele sempre me mostra o maior que tem mais liquidez pro menor. Então tá vendo? Tem 28 mil e 32 dólares. Aqui tem uma outra no par, no par WET aqui, né? Aqui ele vai mostrar o par que esse token tá sendo negociado, a liquidez que tem em frente a esse par, depois esse, ele vai trazendo uma nota, tá vendo? Essa é a pontuação maior, beleza? E abaixo ele me traz outros, ó. Liquidez super baixa aqui. Vamos ver aqui da BNB se a liquidez é maior. Então eu vou aqui no Dextools, coloco o contrato, ele vai trazer pra mim, ó. Liquidez muito, mas muito maior, tá vendo? 833k, beleza? Por que disso aqui, Lucas? Porque cada contrato, né, ele às vezes é natural da rede BNB, por exemplo. Então a liquidez maior realmente é de lá. Se você usar o da rede Polygon, por exemplo, pode acontecer de você ter dificuldade de fazer uma conversão ou perder, né, o que a gente chama de slippage, que é a diferença de preço pela liquidez existente dentro daquela pool. Vou fazer até um exemplo aqui pra vocês. Só que ele já me dá uma perda, tá, de cara, de 1.12%, né? Uma perda interessante aqui. Uma perda relevante, na verdade, né? 1.4. Eu vou só tentar fazer um swap aqui pra gente ver. Só pra mostrar pra vocês o quanto teria de perda aqui. caso eu utilizasse nessa condição. Então, ó, estaria em 10 matix, eu estaria trocando de 6,53 por 6,73, né? Não vou fazer operação, poderia perder até um pouco mais, beleza? Mas aí não vale a pena, porque eu sei que a liquidez maior é na rede da BNB. Então, utilizo a rede BNB, e ele já me mostra até o par, né? Aqui ele me mostrou qual que era o par. Olha aqui, esse aqui é o da Polygon. Deixa eu pegar o da BNB novamente. Então, tá aqui, ó, 833, então, lá na PancakeSwap, você pode clicar em swap aqui mesmo, de cara, que a gente vai te levar pra lá, que é o super barra WBNB. Tranquilo? Só fazer o swap lá, que ele vai usar essa por aqui, ele mesmo faz todo o processo lá de aproveitamento da liquidez e tudo mais, e aí você consegue fazer essa conversão tranquilamente, beleza? Um abraço e vamos pra cima. Tchau. Tchau. E aí